Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Vocês já bem sabem, eu sou a professora Débora Botan, professora de Direito Penal, que estou acompanhando vocês nos seus estudos e torcendo para o sucesso de cada aluno LAC. Então, a última aula nossa, nós finalizamos, lembram? O crime de peculato. Então, a aula de hoje diz respeito ao crime do artigo 314. A aula anterior, encerramos com o artigo 313B. Só para fazer uma retrospectiva bem rápida, então nós finalizamos o crime de peculato. Bem rapidinho, o crime de peculato, ele comporta o quê? Cinco espécies de peculato. Peculato, apropriação. Peculato, desvio. Peculato, furto. Peculato, culposo. O que mais? Aí nós temos o peculato eletrônico, ok? Antes do peculato eletrônico, nós temos o quê? O que está faltando aqui? Peculato mediante erro de outrem, ok? Então, nós temos esses cinco aqui. Ao lado desses cinco, nós temos mais duas espécies de peculato. Aquilo que nós chamamos de peculato eletrônico. Quais são os peculatos, ele é denominado os peculatos eletrônicos. Primeiro, inserção ou alteração de dados em sistemas de informação, 313A. E o 313B, modificação, alteração o quê? De sistema ou programa de informática. Pois bem, nós já finalizamos então o peculato, vamos dar continuidade agora no artigo 314. Só para você se situar, próximo aula nossa, próximo artigo em estudo, diz respeito ao crime o quê? De emprego irregular e de verbas ou rendas públicas. Ok, professora, já falou antes, já falou o que a senhora ministrou na aula passada, já falou o que vai ministrar na próxima aula, agora vamos para a aula de hoje. Pois bem, abra seu código lá no artigo 314. Código penal, artigo 314. Professora, não estou com o meu código, não tem problema, você vai acompanhar aqui na tela comigo, tá certo? Então, olha só, título da aula de hoje. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314 do Código Penal. O que diz o artigo 314 para nós? Qual é a disposição do artigo? Qual é a conduta criminosa que está descrita nesse tipo penal? Vamos lê-la? Vamos lá. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Se o fato não constitui crime mais grave. Ok, ok. Quando fazemos a leitura do dispositivo, do artigo, do Código Penal, essa leitura representa o quê? Essa leitura representa o elemento objetivo do tipo penal. Ou seja, a leitura do dispositivo, dos artigos, do Código Penal, representa o quê? A conduta que o agente pratica. A conduta que o funcionário público pratica. Então, quem comete o artigo 314? Quem comete o crime do artigo 314? Aquele funcionário público. É um crime próprio. Então, pratica esse crime. O funcionário público, o quê? Que tem a posse ou a guarda de livro ou documento, o quê? Oficial. Esse documento, ele pode ser público ou particular. Pode ser particular? Professora, pode. Desde que esteja sobre a guarda da administração pública. Então, pratica esse crime. O funcionário público que tem a guarda ou a posse desse bem, em razão do cargo. E o que ele faz com esse documento? Ele inutiliza, ele sonega, ou ele o quê? Extravia. Ok? Ou ele extravia. Nós vamos detalhar mais à frente, que essa inutilização, essa sonegação e esse extravio, ele pode ser o quê? De duas ordens. Pode ser no extravio uma sonegação, uma inutilização total ou parcial do livro ou documento. Agora, eu vou chamar a atenção para vocês, referente aqui, ó. Preclusão de um a quatro anos, o quê? Olha que interessante. Seu fato não constitui crime mais grave. Quando você faz a leitura da pena e diz isso, e você encontra essa informação, o que imediatamente tem que vir à sua mente? Trata-se de um crime subsidiário. Trata-se de um tipo reserva. Ou seja, o funcionário público só vai praticar por essa conduta, vai praticar essa conduta e responder por ela, se ela não constituir um crime mais grave. Se ela constituir um crime mais grave, ele não responde pelo 314, responde pelo crime mais gravoso. Lá no final, mais para o final da nossa aula, eu vou trabalhar de maneira bem detalhada a subsidiariedade do artigo 314. Só estou alertando vocês que, de imediato, quando faz a leitura do texto de lei, e fez e obteve essa informação, de imediato, você já sabe que trata-se de um tipo penal subsidiário. Ou, como outros costumam dizer, um tipo penal reserva. Ok? Então, é um crime próprio, praticado pelo funcionário público, qualquer funcionário público? Não. Não é qualquer funcionário público, ok? É aquele funcionário público que tem a guarda em razão do cargo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não é qualquer funcionário público. É o funcionário público que tem a guarda ou a posse do livro ou documento. Ah, professora, e se o funcionário público perdeu, mas ele não tinha a posse nem a guarda? Hum, eu vou responder. Fica aí o suspenso e vai pensando. Eu vou responder para vocês, sim. E se é o particular que perde esse documento? Que crime caracteriza? Também vou responder no decorrer da aula, tá? Só guarda aí no cantinho essa indagação, esse questionamento, que nós já vamos responder. Certo? Dando prosseguimento, então. Como que podemos definir o crime do artigo 314? Essa definição que vocês encontram aqui, ela não é uma definição, ela não é uma definição doutrinária. Eu não busquei essa definição na doutrina. É uma definição aqui da professora, ok? É uma definição minha, com as minhas palavras. Eu busco explicar esse crime sendo fiel ao texto de lei. Sendo fiel ao texto de lei. Lógico, porque não podemos legislar, né? Vamos lá. Definição. Então, a conduta do artigo 314 consiste no quê? No extravio. Essa conduta consiste no extravio, na sonegação, ou na inutilização, o quê? Total ou parcial de livros ou documentos que o funcionário tenha sob sua responsabilidade em razão do cargo. Então, olha só que legal. Olha só que facinho de entender. Pratico o crime do 314, aquele funcionário público que tenha posse de livros ou documentos sem razão do cargo. E sonega, inutiliza ou destrói, total ou parcialmente, esses documentos. Ok? Então, é essa a definição do artigo 314. Quem pratica esse crime? O funcionário público. Mas lembre, não é qualquer funcionário público. Não é qualquer funcionário público. Certo? Faço essa observação. É somente aquele que possui a guarda dos livros ou livro, ou documentos. Ou documento. Então, essa observação, ela é bem bacana de ser feita. É um crime praticado pelo funcionário público, mas não é qualquer funcionário público. É aquele funcionário público que tem sob sua responsabilidade livros e documentos. E essa responsabilidade é de ver o quê? Em razão da sua função. Em razão do seu cargo. Então, funcionário público, sujeito ativo, perdão, é o funcionário público, mas não é qualquer funcionário público. É aquele que tem a posse dos livros e documentos em razão o quê? Da função que desempenha. É em razão do cargo que ele tem. Ok. Quando falamos em sujeito ativo, você bem sabe, você bem sabe, estamos referindo àquele agente que pratica a conduta verbo do núcleo, verbo núcleo do tipo penal. E sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que sofre as consequências da conduta criminosa. Via de regra, é a vítima, ok? Da conduta criminosa. Nesse caso, é quem? É o Estado. Por quê? Porque é um crime contra a administração pública. Foi um livro, foi um documento público ou particular, mas sob a guarda da administração pública, que foi destruído, que foi sonegado, que foi extraviado, total ou parcialmente. Então, nesse caso, atinge diretamente quem? O Estado. Só que além do Estado, ainda podemos ter outro prejudicado. Quem é esse outro prejudicado? É o particular. Imagine que esse documento que foi extraviado, que foi inutilizado, que foi sonegado, era uma prova importante a ser anexada aos autos de um processo. Então, diante disso, nós vamos ter um particular prejudicado, vamos ter um réu prejudicado, vamos ter um querelante, um querelado prejudicado. Então, sujeito passivo, nós temos quem? Estado e também o particular prejudicado. Com o quê, professora? Prejudicado com o extravio, com a inutilização ou com a sonegação desse documento, desse livro ou documento. Quando falamos em particular, falamos mais extravio de documentos, prejudicar o particular. Quando falamos em livros, quando falamos em livros, nós falamos mais em livros de registros, livros de registros da própria administração pública. Em que pese estarmos com todos os sistemas, a maioria dos sistemas, todos informatizados, processos online, enfim, ainda existem os livros, ainda nós temos livros de registros. E quando esses livros de registros desaparecem, são inutilizados, são sonegados ou extraviados pelo funcionário que tem a guarda deles em razão do cargo, caracteriza o crime do artigo 314. Prosseguindo, então, sujeitos do crime, ativo funcionário público, não é qualquer funcionário público, sujeito passivo quem? Estado ou particular prejudicado. Perfeito. Agora, em relação aos objetos. Nós temos objeto jurídico e objeto material. Quando fala assim, objeto jurídico, fala assim em quê? Fala em bem, juridicamente, o quê? Tutelado. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês. A professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza, certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo. Está certo? Meus amigos, minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada, nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí 30 reais, você vai ter aí um curso completo de todos os crimes, crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, está certo? então você vai ter esse curso por apenas 30 reais, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho concurso, eu tenho certeza disso. Está certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.